Avançar para o nosso Tech Day de hoje, o centésimo, vigésimo, sétimo Tech Day de Altis Labs e que vai ter como tema Cloud Technologies and Services Evolutions. Por favor, eu peço para que desliguem os vossos microfones e câmaras, à exceção dos palestrantes, que vão obviamente necessitar de terem as câmaras ligadas e os seus microfones. Mas questões que possam ser postas, devem ser postas no chat da sessão e serão respondidas numa sessão, numa pequena sessão de questões e respostas no final deste Tech Day. A sessão vai ser gravada para posterior visualização para quem não tenha podido assistir a esta sessão em tempo real. Perto do final, disponibilizaremos no chat um link para um brevíssimo inquérito de satisfação, ao qual pedimos que respondam, porque o vosso feedback é extremamente importante para que possamos melhorar, de facto, a nossa performance nestes Tech Days. A agenda deste Tech Day terá como palestrantes e como keynote speaker, para começar, o José Ruivo, da maior altice de Portugal. Teremos depois a perspectiva da Electpackar Enterprises, que nos vai ser dada por Armando Custódio. Depois da IBM, teremos Paulo Machado e Francisco Ramos Duó e da Amazon Web Services, André Rodrigues. Sem mais delongas, vamos então avançar para a nossa sessão. Eu apresentaria o keynote speaker. José Ruivo é licenciado em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações pela Universidade de Aveiro. Tem também um certificado de Administrador de Bases de Dados, certificado pela Oracle. Foi diretor na PT Inovação de 2004 a 2014, tanto no Brasil como em Portugal. Foi também diretor de Management Services na Portugal Telecom de 2014 a 2015. De 2015 a 2016, trabalhou como diretor de Tecnologias de Informação na EDP Renováveis. E de 2016 a 2019, foi diretor de Operações de Cliente na Amdox no Brasil. Desde 2019, é diretor de Tecnologias de Informação na Altice de Portugal. José Ruivo, por favor, toma o palco, partilhe os teus slides e vamos avançar. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Olha, quando estávamos a preparar isto, esqueci-me de pôr aí uma coisa no currículo, que é importante, que é esta. Quem começou o Tech Days fui eu. Ok. É muito bom estar aqui. Esse detalhe não o conhecia. Ser aqui convidado para estar nesta sessão. Centésima, vigésima sétima, realmente é algo que é de louvar. Significa que a ideia que nasceu originalmente dentro de uma sala de termos aqui eventos que fossem tecnológicos e que servissem para efetivamente discutirmos aquilo que é importante, que é a tecnologia, que se faz também muito mal com esse lado, tem esta longevidade de ter 127 edições das quais eu faço parte dela. Eu vou já aqui partilhar o conteúdo, espero que quando o ouvirem que me possam dizer alguma coisa, mas queria também deixar um disclaimer que é o seguinte, eu não pretendo tanto falar de tecnologia, até porque tenho aqui colegas que já não vejo há algum tempo, nomeadamente por exemplo Armando, que seguramente vai saber mais disto do que eu, e portanto nem sequer tem essa habilidade, mas queria de alguma forma aproveitar este espaço para se calhar levantar algumas questões que podem ser relevantes e que depois provavelmente no seguimento do debate vocês vão discutir aqui, mas que são relevantes da perspectiva de quem hoje em dia não é um cloud provider, mas precisa de cloud provider. E portanto acho que mais do que eu falar de tecnologia, embora vá aflorar aqui dois ou três pontos, dois ou três aspectos que me parecem relevantes, eu queria que deixasse aqui mais uns teasers para que precisamente a discussão possa ser interessante e seguramente as aposentadoras que eles vão fazer irão abordar alguns desses tópicos. E dando já espaço àquilo que eu gostaria de falar, cloud hoje em dia já não se pode dizer que é propriamente algo novo, não é? Nós já vimos falando de cloud há algum tempo, mas o que é certo é que na minha perspectiva, e se calhar não sou o único que está com esta visão, é um caminho cuja adoção está a ser mais difícil do que se estava a esperar. É óbvio que hoje em dia nós todos temos, praticamente todos já temos a mail na cloud, já nem sabemos o que é outra coisa que não seja isso, mas estamos a falar de um serviço que é típico e que sem o qual hoje em dia não vivemos, mas quando transportamos isto para outras dimensões, nomeadamente para os serviços que hoje em dia são conhecidos como tradicionais já, como Software as a Service, Platform as a Service e Infrastructure as a Service, temos aqui um caminho a adotar e cujo lastro que hoje em dia, nomeadamente um operador de telecomunicações tem, é difícil de traçar até chegarmos a uma adoção perfeita de cloud. E isto porquê? Porque é facto que a cloud hoje em dia apresenta-nos benefícios imediatos, escalabilidade, flexibilidade, custos reduzidos, eventualmente, já lá vamos, e segurança, é facto, e dá-nos isto como sendo algo que é nativo, uma vez que nos é apresentado como um produto quase, diria, chave na mão, mas quando este processo é olhado como hoje em dia se pode especificamente pensar, ou numa primeira abordagem se pode pensar que é um puro e duro lift and shift, então todas as nossas expectativas podem sair duradas, porque olhando para isto como retirar de um sítio e colocar de outro, ou como eu ouvi numa apresentação há pouco tempo dizer que cloud é meramente utilizar o data center de outro, então aqui podemos ter as expectativas duradas, porque o resultado pode não ser aquilo que se está à espera. É também algo da nossa perspectiva agora do lado de quem é claramente um adopter, e nós tentámos ser early adopters da tecnologia de cloud, é também um desafio numa outra perspectiva. Hoje em dia as empresas de tecnologia, e não só, cada vez mais se regem por algo que é conhecido pelo IT spending, na verdade é aquilo que é quantificado dentro da empresa e que é aplicado em tecnologia. E esta mudança para a cloud é uma mudança neste conceito de IT spending, e na perspectiva de que, por exemplo, e ainda temos um pouco mais técnico, enquanto hoje em dia se fazem ciclos de capex, de investimento para renovar tecnologicamente o que temos on-prem, quando se muda para uma perspectiva de cloud, este conceito muda porque a atualização até é feita de forma automática pelo cloud provider. No entanto, deixa-se de pensar em investir tanto para se pensar em quanto é que eu vou gastar, e quanto é que eu vou ter que manter a gastar para garantir que o meu serviço está atualizado. E nem sempre esta evolução também é direta, porque se isto é óbvio para um package application que alguém nos proporciona, como um SaaS, pode não ser tão óbvio quando pegamos numa plataforma que é nossa, e que colocamos na cloud, e que de repente se torna um serviço cloud, e que tem que evoluir porque a própria cloud está a evoluir e tem que evoluir ao ritmo da cloud. Há uma outra perspectiva que eu acho que também é relevante, e que estes serviços cloud que agora falamos nos trazem, que é, cada vez mais nota-se que o IT está e terá que estar obrigatoriamente perto do negócio. Portanto, agora era visto mais como área de suporte ao negócio, agora tem que se aproximar do negócio. E porquê? Porque a cloud vem ajudar numa coisa que eu acho que é fundamental, num ponto que eu acho que é fundamental, que é dar valor ao serviço. Enquanto que até agora, numa perspectiva, numa abordagem tradicional, o IT é visto como, ok, é um custo, mas é um custo afundado da empresa, e eles lá no ITIC se tamanham com o dinheiro que têm, desculpem a expressão. Desta forma, na mudança para a cloud, a valorização tem que ser vista de outra forma, porque não é só os serviços que hoje em dia podem estar afundados dentro de uma área da IT, e na cloud eles são todos valorizados um ano, e isto tem custo, e isto tem que ser refletido quando se faz um business case, num serviço que se vai prestar. E depois outro ponto, que normalmente também não é muito discutido, que eu gostava de trazer para aqui, e que é relevante, depois eu não vou poder participar na sessão toda, mas gostava de ter algum feedback de vosso sobre isso, é que ir para a cloud também nos vai maniatar, vai-nos dar benefícios, sem dúvida, por exemplo, de algo que é preocupante, que é o lastro do legado. Ou seja, quando não se faz estes ciclos de renovação que há pouco me referi, facilmente se ganha um legado que depois é muito difícil de recuperar, e a certa altura constrói-se, como nós gostamos de chamar aqui, os sarcófagos. Sarcófagos, perdão. Quando nós pôrmos sistemas que já sabemos que nunca mais vão evoluir e que vão morrer daquela forma, que eu veremos de nos dar uma solução. Mas também, ao ir para a cloud, e isto, pronto, é natural, porque o processo de renovação não aconteceu, mas também, ao fazer isto, podemos tomar uma opção que na cloud é muito mais difícil, que é, se eu quiser não ter custo com um sistema que eu decidi, e eu coloquei num sarcófago e não lhe vou mexer mais, eu rapidamente corto o meu custo e corro o risco. Na cloud, não é bem assim. Aliás, nós já vivemos situações em que eu tenho uma subscrição, se eu deixar de ir pagar, no momento seguinte eu deixo de ter serviço. Portanto, isto são tudo mudanças no mindset e na forma como hoje em dia, ainda hoje em dia, porque eu acho que nós todos ainda estamos um passo, ou a dar passos pequenos na direção da cloud, são tudo tarefas e decisões de gestão que mudam, nomeadamente no âmbito do IT, e também na abordagem que o IT tem que ter quando se aproxima junto do negócio. Um outro aspecto que eu queria focar é, e que está na moda, é a segurança, e também com certeza vocês falaram sobre este tema. A segurança veio à baila, até devido ao contexto que nós temos tido, não só de guerra, mas de ciberguerra, vamos chamar assim, e tornou-se também um dos tópicos principais de quem gera IT e não só. Também a segurança muda muito quando nós estamos a ir para a cloud, e muda porque uma coisa é proteger o nosso perímetro, e por isso nós temos os rituais dos sistemas, porque eu quero dizer, para a mesma moda, nomeadamente ter o meu IPN para aceder remotamente, nomeadamente ter a multi-factor authentication, para aceder às aplicações, aqui o mindset também muda, porque é assim, uma coisa é gerir algo que está dentro do porto, outra coisa é ter algo que estará nativamente fora de portas, alguns, não sabemos onde, ou até temos uma ideia mais ou menos aonde, mas que, por exemplo, estará ou pode estar disposto na internet, e portanto, a forma de trabalhar muda, e deixamos de ter um contexto onde estamos focados em ter um perímetro que está totalmente do lado, que nunca é possível, mas tentamos que esteja o mais blindado possível, e passamos a ter uma distribuição de sistemas que alguém nos está a assegurar a forma como a segurança é feita. E nem sempre essa forma como a segurança é feita, é claro, porque para quem tem alguma menos literacia, chamada esta forma digital, é preciso muitas vezes perceber nas entrelinhas o que é que efetivamente há de ser feito para garantir a segurança, e quando falo em segurança não falo só em termos de acesso, de gestão de acesso, de dados criptados, fala-se numa série de termos que são necessários hoje em dia cumprir, nomeadamente, por exemplo, compliance. Há uns anos atrás, se não há quatro ou cinco, implementou-se o RGPD, que supostamente devemos proteger os nossos dados e garantir que não são usados, não são aplicados em um indivíduo, mas hoje em dia já se fala muito mais de níveis de proteção muito superiores, que têm a ver com a localização dos dados, a forma como eles são criptados, quem é que tem acesso a esses dados, portanto, há um conjunto de normas que mesmo o contexto da legislação, tanto a nível europeu como a nível mundial, está a alterar, e que nós temos que nos preocupar quando hoje em dia tomamos uma decisão de eu vou fazer o setup desta aplicação, deste serviço, é na cloud ou vou garantir que eu saio dentro de portas porque desta forma controlo a forma como está a ser gerido. Tudo isto são tópicos que hoje em dia na cloud eu não diria que estão mal resolvidos, pelo contrário, há opções para tudo, mas que são tópicos que têm que se acalcular quando se toma o caminho de eu saí do one-prime e vou para a cloud. E por isso é que, por exemplo, cada vez mais, ainda há pouco tempo que teve outro tipo de soluções, se fala cada vez mais em menos VPN e mais para uma tipologia de zero trust, sim, se calhar, porque garantimos que o acesso é dado e que alguém está a garantir que a segurança é feita. Há pouco tempo, por exemplo, vi uma solução muito interessante em que tudo era anonimizado e apenas o IP público era exposto nem era da aplicação em si, era de quem está a garantir a segurança. Mas nunca esquecer um tema que para mim vai estar cada vez mais verdadeiro, também gostava de lançar isso à discussão quando vocês estiverem a fazer as vossas apresentações, compliance é cada vez mais um dos tópicos na nossa agenda e vai piorar-se significativamente com aquelas normas que estamos a ver a serem aprovadas. E por último, neste tema da segurança, eu relinco com a segurança, embora possa ser visto de outra forma como mais gestão de serviço que é observabilidade, desculpa que tremo sempre quando digo este termo. Este, é sem dúvida na área do IT também algo que me parece que ainda está numa zona obscura quando se fala em cloud. É algo que crescentemente está a ganhar importância, vemos aí aprovadas como Datadog, DataTrace e outros que cada vez mais oferecem soluções em termos de informação para aqueles que operam e para aqueles que geram hoje em dia estes ambientes da IT cada vez mais relevante. E nós sentimos e pelo menos na experiência que estamos a ter aqui portanto, na maior parte de vocês conhecem a transformação que estamos a fazer dentro da audição sentimos que é um tema que hoje em dia ainda é menos bem endereçado porque nem sempre é garantido por exemplo um SaaS tem todos estes pontos de controle que muitas vezes são necessários não só porque queremos monitorar aquilo que está a ser feito queremos ter uma ideia de como é que o serviço está a ser desempenhado queremos ter uma ideia da performance mas também é algo que é relevante até por questões de autoeditoria eu posso dizer que hoje em dia quando fazemos uma auditoria em uso 20 mil eu diria simples que é algo que garante a gestão de serviço nós ocupamos as nossas pessoas em cerca de um mês a recolher todas as evidências que são necessárias para que os auditores digam ok está conforme e vocês vão ser certificados portanto é um tema que eu acho por exemplo não estando tão limitado com a cloud hoje em dia me parece que na cloud embora marketplace como a AWS oferece soluções ainda não nos permitem que em termos de SaaS em termos de operação vamos tão fundo como é necessário um terceiro ponto um terceiro importante que gostava de mencionar e esta aqui é quase no brainer até porque temos aqui três cloud providers é multi cloud nenhum operador de telecomunicações nenhuma grande empresa está neste momento disposta a pôr todas as fichas de todos os ovos no mesmo ser isso significa que todos eles estão numa estratégia de ponto um cloud híbrida algumas coisas no brainer outras coisas fora de portas e fora de portas pode ser uma cloud privada ou pode ser uma cloud pública e portanto a estratégia é quase consensual ninguém está a querer pôr todos os ovos no mesmo ser mas há sempre o problema do lock-in o famoso problema do lock-in que uma vez colocado um terminal de serviço na cloud é muito difícil a retirá-lo e isto nós todos sabemos e vocês seguramente vão abordar isso todos sabemos que é efetivamente algo que é problemático começam a aparecer tecnologias que nos permitem eventualmente resolver isto mas também todos sabemos que este é um risco e é uma das preocupações para quem é um cloud adopter isto é uma das preocupações que é não estar dependente de apenas um e um só cloud provider até porque existem ainda muitos mitos que vocês vão identificar como por exemplo o controle de consumos e já lá já ouviu passar esse tempo os igrejas os famosos igrejas que imputam o custo que depois não são conhecidos quando se faz a primeira digamos simulação da organização de serviços na cloud portanto estes tópicos quando está num ambiente onde se decide se vai ou não para a cloud levam claramente para uma opção de multi-cloud e também levam para que esta preocupação seja engravada porque depois de tomar uma opção torna-se muito difícil andar para trás e até mudar de cloud para o lado lá se for not least nesta frente se já é difícil hoje em dia criar um modelo de custeio quando estamos a falar de on-prem um modelo de custeio do IT ainda mais difícil se torna quando se está em ambiente cloud ponto 1 e ponto 2 quando esse ambiente é multi-cloud por isso é que a filosofia do FinOps que aliás é uma daquelas que eu mais tenho estudado e que acho extremamente interessante cada vez se torna mais relevante e sem dúvida mandatória ainda há pouco tempo nós fizemos aqui um brainstorming dentro da área da IT da Altice Portugal sobre este tema concluímos que não temos volta a dar que da forma como nós estamos a gerir ou a fazer o go-to-cloud teremos que criar e focar recursos a fazer gestão de FinOps precisamente porque a rentabilização ou a otimização dos recursos ou até mesmo esta opção que comecei por dizer de ser um ambiente multi-cloud são tópicos que vão estar na nossa agenda e que nos vão garantir que nós conseguimos rentabilizar os nossos recursos lembrando aquilo que eu falei há pouco lembra-se que a própria gestão do que nós chamamos do coartecimento do IT spending vai mudar se hoje em dia temos um balanceamento entre investimento e custos agora vamos ter seguramente um balanceamento diferente porque se calhar vamos investimento vamos ter mais custos porque o modelo de subscrição a isso obriga e portanto isto é para vos dizer que esta filosofia de FinOps é algo que nós agora também estamos também a aprender vamos dar os primeiros passos mas que nós consideramos que é fundamental para que o sucesso da cloud seja efetivo e já agora deixem-vos dizer quando olho para isto não olho só na perspectiva de gerir os recursos que são necessários para fazer uma determinada operação é muito bem é desde que começa a desenvolver e desenvolve-se nativamente a pensar em cloud até a forma como se opera e se faz o controle dos recursos que estão a ser assinados na cloud para deixar um pouco mais também o teaser e seguindo mais um pouco mais à frente deixamos-me só para ir para o próximo celular onde aqui estamos a falar mais de futurologia estes sistemas ainda estamos a estudar ok estamos a falar cloud quântica nem sequer tecnologicamente uma treva que é a discuti-los tecnicamente com vocês mas são áreas onde nós já estamos a estudar assim como por exemplo outras que eu sei que vão ser algo algo de o próximo tem que ter nomeadamente com as iniciativas que estamos a fazer de inteligência artificial mas de qualquer forma o que é porque é que está aqui esta mensagem para nós e na minha perspectiva de estratégia daqui é impensável não irmos para uma uma estratégia de go to cloud mais uma vez cloud híbrida e obviamente que tentaremos tirar proveito de todos os serviços que a partir daqui teremos acesso sempre olhando numa perspectiva de racionalização do resto do que estamos a investir versus do que é que esperamos uma última perspectiva ou por última perspectiva queria também salientar espero que vocês abordem ao longo deste que dei é a sustentabilidade e até outro tema que também está na nossa agenda posso-vos garantir que é das maiores preocupações que nos surgem hoje em dia em termos de gestão da IT até porque a IT é visto como um claro consumidor e um claro entre aspas poluidor fulgo por causa dos grandes sistemas que temos e durante os data centers que somos obrigados a ter para gerir todos o nosso ecossistema aplicacional de serviços e portanto a sustentabilidade vai estar também no nosso radar as ideias dos exemplos do que é que nós estamos aqui a fazer nós podemos estarmos numa abordagem de consolidação de data centers a minha dúvida é e os cloud providers fazem o mesmo eu sei que tem essas preocupações mas nem sempre se torna às vezes tão evidente que isso esteja a acontecer e portanto acredito que cada vez mais este tópico também seja algo que quem vai ter serviços de cloud vai ser muito exigente e vai pedir que vocês comprovem que esta também é uma preocupação as energias renováveis a constante preocupação com a diminuição do consumo portanto todo este tipo de questões vão ser colocadas e vão ser tópicos para uma agenda e que vão estar na comunicação direta entre quem é hoje em dia o cliente dos cloud providers e por último para não estenderem muito tempo se não também não deixo tempo para que vocês façam as vossas apresentações não queria deixar no nosso contexto deixar de falar daquilo que nós achamos vai ser poder driver para que nós sejamos cada vez mais cloud native se posso dizer desta forma mas também aquilo que vai alavancar a nossa adoção de cloud o 5G é uma delas não tenho qualquer dúvida a quantidade e a volumetria de dados que vão ser gerados à custa de todos os use cases que vão ser criados com o 5G não os agora do mercado de consumo mas nomeadamente os do mercado mais empresarial são algo é informação que hoje em dia é ingerível do nosso lado o que leva a outros tópicos como a necessidade de automação a automação leva-nos a rapidez leva-nos a interligação de clouds portanto leva-nos a um conjunto de desafios em que nós vemos de uma forma que não passamos sem ter cloud providers mas também teremos que garantir que o cloud providers está preparado para estar connosco nesta viagem que é muito desafiante nomeadamente na área de um operador de telecomunicações falaremos mais à frente tanto quanto eu sei inclusive foi informado de inteligência artificial que vemos como obviamente ligado a este tópico e já não o vemos de outra forma nós já estamos a embarcar hoje em dia em pilotos temos pelo menos dois use cases que estamos a fazer já POCs aqui dentro da organização sobre a inteligência artificial e estamos cada vez mais a fazer o rely na cloud e nos serviços que estão na cloud para garantir que esses serviços esses use cases vão ver a luz do dia e que vamos usá-los para melhorar a nossa operação vamos no exemplo prático nós aqui em termos de IT estamos já a fazer POC para conseguirmos com a inteligência artificial fazer atendimento atendimento no help desk por exemplo e pronto esta é a minha visão contact cloud é mais um teaser espero que vocês agora ao longo da vossa sessão respondam algumas das minhas questões e que eu tenha acertado naquilo que são os temas que vocês vão apresentar mais uma vez obrigado pelo convite Fernando e Pedro José Ruiz muito obrigado a nós pela tua disponibilidade para de facto fazer o keynote desta sessão e nós agora avançaríamos então para o próximo palestrante que é Armando Custódio da Eleto para cá Enterprise Armando Custódio é Partner Account Manager e Service Provider and System Integrated Sales precisamente na HPE é licenciado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pelo IST e tem também um Executivo MBA pelo ISCTE Business School tem uma pós-graduação em Gestão de Segurança de Informação pela APSER e tem mais de 25 anos de experiência em Empresas Tecnológicas desde a área de Eletrónica e da Informática em diversas funções tais como Controlo de Qualidade Gestão de Processos Marketing Empresarial Consumer Experience Gestão de Produto e nos últimos dois anos e meio está focado no desenvolvimento do negócio dos parceiros da Eletpacar Enterprises Armando Custódio por favor tomo conta da sessão e avanço por favor muito obrigado pela sua presença primeiro boa tarde a todos eu penso que estejam a ver já o ecrã certo está perfeito muito obrigado pronto em primeiro lugar agradecer a Altice Portugal e em específico a Altice Labs por oportunidade que é dada à Eletpacar Enterprise para poder estar neste fórum juntamente com todos vós a desejar também tudo de sucesso e para os meus colegas palestrantes que seguirão e pegando um pouco nas palavras do Zé Ruivo que eu não sou um homem de tecnologia pura e dura portanto sou um homem conforme o Fernando referiu comecei na área técnica e paulatinamente fui evoluindo para outras áreas dentro de diversas organizações sem mais demoras como é que eu direi-vos a visão de cloud como é que a HPE aos dias de hoje vê toda esta temática do ponto de vista de cloud portanto nós não temos dúvidas que os dados os dados são sem dúvida hoje o core de toda toda movimentação que sejam fabricantes entidades como a Altice que nós consideramos aqui na área de Service Providers portanto toda a monitorização da sua rede toda a parte da automação e da ativação do suporte em termos de uma forma mais automatizável possível e toda a componente de serviço que o pode providenciar através dos seus data centers seja em colocation seja com comunicações seja com managed service e todas as outras componentes nós vemos que quem dúvida para cada um dos setores as atividades de cada uma das empresas existem os dados são core existem dados mais cores consoante a especificidade dessa empresa e existem dados que não serão tão core bom dito isto a realidade é que toda esta demanda e a ligação entre o que é que está no data center e o que é que cada vez mais terá do ponto de vista do Edge entenda-se no Edge tudo o que está mais próximo do utilizador final seja a empresa ou o indivíduo ou o consumidor final portanto há esta cada vez mais de uma deslocalização dos dados também entre a componente e o seu processamento do que é que está em data center e arranjar modelos de processamento mais possíveis do destino por diversas razões que nós entendemos perfeitamente como a latência e todas as outras associadas a isso e claro e associado a isso depois traz toda a temática da segurança que é sem dúvida conforme aqui podemos ver um tema core para todas as organizações aos dias hoje conforme aqui repede 80% das empresas têm nas suas 5 coisas mais importantes toda a temática de cyber risco e associada a segurança os dados o processamento dos dados cada vez mais no caminho da componente do Edge e ao fim ao cabo isto que o Zé Rui referia muito bem o tema da cloud e para nós o tema da cloud acaba por ser se há uns anos atrás havia o que nós chamávamos não cloud é o modelo de cloud pública os dados estão guardados armazenados num determinado local hoje isto é é unânime de que as clouds não há vários modelos de clouds nós HPE como outras entidades e colegas que estão aqui também palestrantes viemos do mundo de on-prem e temos feito o nosso caminho para modelos de cloud híbrida entendam-se cloud privada e cloud híbrida e há outras entidades que iniciaram-se em modelos de cloud pública e que também paulatinamente têm estado a fazer um pouco o caminho para caminhar para esta zona de intersecção mútua ou seja entre por diversas variáveis que têm-se em consideração algumas delas já referidas o tema da segurança o tema da latência o tema de quais são os dados que são core quais é que faz sentido ter num determinado tipo de workload e quais é que não faz sentido ter nesse workload e então equacionar-se outro tipo de workload e portanto é sempre esta de economia entre a escalabilidade a automização a experiência de cloud o tema do custo o tema do ingresso o tema da performance o tema da latência e é este o mundo que é hoje em dia é este o mundo em que todos nós vamos trabalhar daqui para a frente e temos cada vez mais estado a trabalhar até à data bom de todos os workloads a realidade é que aos dias 2 e quando entramos em modelos de híbridos 70% dos workloads 70% dos dados continuam estão localizados nestas 3 dimensões aqui ou estão num private data center de um determinado service provider ou de uma entidade que realiza serviços em modelo de service provider ou estão no EDS e quando aqui no EDS podemos considerar uma fábrica uma entidade que tem pelo seu tipo de operação necessita ter muito próximo das suas produções toda essa componente ou estão em modelos de co-location e aqui em modelos de co-location para além dos grandes providers mundiais de co-locations para nós um service provider funciona também com plataformas da HPE em modelo de cloud seja ele private ou híbrida como em modelos que têm uma componente também em termos de co-location de facilities bom depois claro depois há outra variante dos 30% que já são workloads que a data 2 consoante os brands que podemos aqui ver já se encontram em modelos de cloud pública bom a dinâmica bem daqui a 10 anos como é que estarão serão 70% 30% pode haver aqui um shift acredito que possa haver sem dúvida um bocadinho de shift mas as dinâmicas também de modelos de clouds que os providers cada vez mais vão disponibilizar também vão mudando e portanto haverá sempre aqui um equilíbrio entre todas essas variáveis que nós já falámos um bocadinho ou que pelo menos alencámos previamente bom para a HPE o seu modelo de cloud é algo que tem um naming está identificado como HP Green Lake é um modelo de cloud que funciona por identificação num conjunto de catálogos tem um marketplace já estruturado com um conjunto de tipos de serviços que os seus partners e os seus parceiros os podem colocar nesse marketplace começou por um processo de um modelo muito simples de um IAS as a service e tem vindo paulatinamente a transformar-se e a evoluir garantindo sempre as features reais em termos de importância como a segurança como o tema da latência como toda a questão muitas vezes relevante que é a residência dos dados onde é que esses dados estão fisicamente alojados em que sítio é que eles estão e portanto tem feito este percurso de evolução vai introduzindo nos seus modelos e nas suas plataformas tecnológicas de cloud privada ou clouds híbridas ofertas que vai integrando como parceiros como ISVs como outras entidades que mais à frente poderemos mostrar e vai fazendo esse caminho paulatinamente de evolução bom aos dias 2 nós olhamos para um modelo de cloud da HPE denominado uma plataforma que é o HP Green Lake Platform essa oferta tem conforme vocês aqui podem ver vários motions eu posso ter modelos de cloud em que vou incorporar desde componentes de IAS completas desde o networking o storage os servidores os serviços por cima os ISVs por cima os PAs por cima de determinados providers de plataformas as a service de uma forma holística e disponibilizar uma plataforma e um portal com todas estas dinâmicas ou posso também ter modelos de cloud muito específicos imagina o data service que é uma componente que dota data backup e DR e disaster recovery e então entraria aqui no componente da nossa plataforma data service pode tocar só a componente de servers e cores então estamos numa componente de computer ops management pode tocar só a componente de redes e componentes redes IPs APs routers por aí fora então estamos a entrar numa componente penso que muitos de vocês conhecem do ponto de vista quer da DIT quer também do Altice Labs que é a nossa oferta HPE Aruba portanto o que eu diria é consoante a plataforma consoante o que o determinado cliente ou o service provider pretender realizar connosco a plataforma permite ter um controle de custos permite ter uma gestão de capacidade permite e há pouco foi referido também ter todo um conjunto de gestão e de provision para clusters de trabalhar nessa componente para mim ter a nossa oferta o private cloud enterprise também uma oferta dedicada específica onde nós temos containers as a service VMs as a service e bare metal também e portanto daí disputa para um conjunto de features disponíveis a partir do que nós chamamos o greenlight cloud plataforma específica bom e isto porquê porque a partir daí cada entidade tem um conjunto de personas um conjunto de pessoas que vai ser utilizador dessas áreas específicas quando e aqui tocando só um bocadinho do tema de segurança que foi um tema que foi referido quando nós colocamos uma plataforma tecnologia em modelo de cloud privada por exemplo nós também temos um 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 add-on que por base não vem mas que significa que a nossa plataforma de cloud privada é automaticamente desde que o cliente ou a entidade esteja interessada naquela naquela feature de lhe dar um report em termos de standards de security com base em ITSM ou com base em termos de 27001 ou seja dá-lhe um relatório sobre a plataforma do ponto de vista dos compliance e das métricas associadas standards do mercado do que é que pode a pouco paulatinamente a pouco e pouco terem atenção em termos de em termos de se quisermos em termos de risco ou de segurança a ter em consideração relativamente à plataforma em causa bom a realidade para a nossa a nossa realidade do que nós identificamos como cloud é que pronto aos dias dois nós estamos extremamente satisfeitos com toda esta oferta que temos disponibilizados e que tem tido o seu percurso de evolução ao longo ao longo de um conjunto de anos e isto é relevante e é relevante para nós dizermos pelo seguinte porque caminhamos para trabalhar toda esta oferta tendo em atenção o tema da sustentabilidade quando nós providenciamos uma oferta de cloud do nosso ponto de vista nós estamos a garantir a quem vai adjudicar essa oferta de cloud da HPE que a priori não vai ter aqui temas de modelos de over provisioning e portanto em termos de custos de energia estão garantidos e conforme aqui refere no mínimo reduções na ordem dos 30% TCOs bastante relevantes e aqui as notas que ficam deixadas relativamente até essa temática são no caso um e dois relatórios por entidades externas que são tidas em consideração nomeadamente no primeiro caso e outros são análises que nós temos estado a fazer porque é sem dúvida para nós relevante toda a temática de sustentabilidade do lado esquerdo relativamente aos temas de TCO e em termos de custos de otimização dos mesmos do lado direito o percurso que a HPE também faz aqui relativamente nessas matérias bom a oferta eu aqui não puse mostrar muitos exemplos são exemplos conhecidos do que podemos dar como este tipo de oferta para Portugal a realidade de Portugal também já é bastante significativa nós trabalhamos com esta oferta em vários modelos em vários tipos de verticais em vários tipos de workloads que vamos desenvolvendo este tipo de oferta porque achamos que tem tido uma boa atração no mercado nacional bom para nós a inovação caminha com base que nós começámos todo este modelo de cloud conforme já foi referido não foi agora portanto nós temos tido um percurso de evolução nestes últimos dez anos que tende atenção em todos estes modelos e a cloud inicialmente até se equacionava a cloud é modelo de cloud público o que é que será no futuro o tema de todas as entidades que são modelos de on-prem que vêm apenas do seu DNA vêm da componente de infraestrutura nós nós sabíamos feitamente que nunca as coisas nunca são preto no branco são coisas que vão evoluindo à medida que os modelos e os setores de atividades vão ficando cada vez mais maduros e portanto vão se adaptando a todas as suas realidades e portanto fomos fazendo este percurso de evolução pegando algo que era um IAS muito simples muito básico e vamos caminhando com todos estes modelos de evolução e a pouco e pouco vamos trabalhando com todas essas ofertas claro que tocamos no tema do lado esquerdo claro que tocamos em toda a componente de IAS incorporamos componentes cada vez mais o tema de backup incorporamos com ofertas de casa ou incorporamos com ofertas do mercado que as entidades com quem estamos a fazer esses trabalhos entendem que faz sentido do ponto de vista do cliente final trabalhá-las ou do service provider também quando muitas vezes estamos com o service provider a trabalhar em modelos ou sejam eles single tenant ou em modelos multi tenant portanto temos ofertas em ambas as situações e vamos fazendo e vamos fazendo recentemente desenvolvemos e criámos também colocámos no mercado já a nossa oferta private cloud enterprise onde toca todas estas dinâmicas e todas estas componentes que vocês podem ver aqui no centro e também já estamos com trabalhos na componente mais específica que nós chamamos business solutions com uma ou outra fintech já implementada até nos Estados Unidos com uma finops fintech já também naturalmente o tema de sapana com toda a dinâmica de 2027 portanto é algo que já estamos a trabalhar há bastantes anos e também ultimamente toda a temática NVIDIA e Machine Learning e AI com tudo isto que recentemente tem criado uma disrupção também em termos das tecnologias e do setor com todo o chat GPT e tudo associado a isso também já estamos com todas essas ofertas e se quiserem é um processo motivativo de subscrição para cada vez mais no modelo de service level agreement que caminhamos para aqui bom a nossa oferta divide-se por um conjunto de 15 categorias essas 15 categorias estão muito estratificadas vocês veem aqui um resumo global de todas essas categorias dentro delas depois temos um conjunto vasto de imensos tipos de workloads trabalhamos esse workloads e portanto toda a temática de segurança e proteção para nós insere-se aqui nesta dinâmica toda a temática mas depois dá aí ML Ops insere-se aqui com os temas de data fábrica as automations analíticas e unified analytics e vai entrar toda aqui nesta temática e depois temos toda a componente de containers e toda a evolução do ponto de vista também do storage com entidades com quem vamos trabalhando e que vamos realizando ações bom as entidades que normalmente pomos no layer por cima são estas são entidades com quem temos também o privilégio que consideram importante trabalhar com o ponto de vista com o HPE e que vamos fazendo este caminho juntamente com eles porque na realidade o DNA da HPE é trabalhando muito como parceiros é sempre numa dinâmica de sejam eles parceiros do ponto de vista internacionais sejam eles parceiros do ponto de vista nacionais e vamos fazendo este caminho de trabalho em conjunto eu já há pouco referi isto e eu quando tive em consideração todos aqueles aspectos que vocês colocaram no moto quer do ponto de vista da sustentabilidade quer do ponto de vista da segurança eu queria deixar aqui relativamente a toda a temática do estudo da parte da Forsta com a nossa oferta e a nossa plataforma de cloud relativamente ao TCO associada à mesma o segundo já é uma análise interna e tem muito a ver com a temática de que eu quando coloco uma plataforma HPE de Green Lake eu não vou criar over provisioning e portanto não vou ter máquinas como ligadas a consumir de qual eu não estou a tirar rentabilidade delas e portanto consigo fazer se eu vou ter modelos cloud privada em que eu vou utilizando tecnologia à medida que vou necessitando dela por um modelo de plataforma logo eu consigo ter custos de eficiência energética logo à cabeça sejam eles do ponto de vista de power sejam eles associados a todas as componentes indiretas de cooling e que venham também associada a esse ponto de vista bom recentemente também e no ponto de vista disto que estamos a referir da sustentabilidade nós adquirimos recentemente também uma entidade que nos vai dar a todos os serviços provider e clientes finais que têm plataformas de cloud privada HP Green Lake vão ter acesso a um dashboard que lhes vai dar toda essa informação em termos de consumos energéticos emissão em termos carbónicos controles também de eletricidade de custos associados e portanto vamos cada vez mais incorporar também essa oferta do ponto de vista aqui de sustentabilidade em toda a nossa dinâmica do HP Green Lake será algo que recentemente comprámos a Ops RAM e portanto vamos considerar também pôr mais essa feature no HP Green Lake platform para considerar para isso. Relativamente ao tema de segurança, nós olhamos para uma oferta que para nós faz todo sentido, que é claro, nós temos uma oferta própria que é o backup and recovery e estamos com ofertas de entidades que fomos adquirir, nomeadamente a Zerto, a Altice é conhecedora de Zerto, e que estamos com toda a temática e tudo o que tem acontecido e todos os problemas que têm acontecido e no mercado nacional somos bastante bem todos conhecedores de clientes finais e em alguns casos até um ou outro, uma situação muito específica que também conhecemos de uma entidade da área das telecomunicações que todo o problema, o problema não é o problema quando é que vamos ser atacados, se vamos ou não ser atacados, todos nós vamos ser atacados. A pergunta é se sentimos-nos capaz depois de responder a esse ataque e tentar reduzir ao máximo o impacto desses possíveis ataques. Para isso nós temos aqui a nossa oferta Zerto, é uma oferta que estamos com toda a dinâmica de trabalhar esta oferta para o mercado. Nós temos notado que Zerto é algo que no mercado nacional, com toda a situação que aconteceu recentemente, está a fazer os seus passos interessantes, temos notado isso. Sentimos que há algo a ser bastante evoluído nesse sentido de considerar aqui todo o tema de RPOs e RTOs associados ao mesmo e portanto é algo que vai, sem dúvida, que nós consideramos que não é já só uma questão do backup, é um tema backup juntamente com DR. Se no passado, se no passado, muitas vezes tínhamos que montar os data centers em sites, em outros sites, em que tínhamos que montar uma infraestrutura robusta para em caso de failure, eu poder imediatamente arrancar com esse tipo de infraestrutura e depois havia aqui uma questão de custos, otimização, e eu necessito todo esse investimento, mas se tiver um problema como é que eu consigo responder. Esta oferta é agnóstica à utilização do hardware que está por baixo e pode ser algo que o mercado e que vemos que faz bastante apelativa para cada vez mais poder ser utilizada. Eu gostaria ainda de referir, e portanto, e tem toda a ver aqui com esta dinâmica entre os RPOs e RTOs, entre 5 a 8 segundos que é capaz de dar a resposta, eu também gostaria de dizer aqui que vocês veem aqui exerting cloud for AWS. Bom, nós, sendo uma entidade cloud provider que vem do mundo on-prem, cada vez mais interagimos e relacionamos com entidades que vêm do mundo, se quisermos, da cloud pública, e que vão olhando juntamente connosco para todo o mercado de cloud, para toda a dinâmica de como é que o mercado de cloud se caminha e evolui, e portanto vamos cooperando e vamos trabalhando onde faça sentido e sempre num propósito conjunto, parceria, e portanto eu referi para a HPE trabalhar em modelos para si, isso é core, para nós isso é completamente core, e portanto, se no passado havia muita questão de que este, isto é o meu silo, aquele é o outro silo, não. Isso hoje, acho que nos complementamos, podemos nos complementar em muitas ofertas, e no fim, é o que é que o service provider, o que é que uma entidade como o Maltese consegue, buscando ofertas de um conjunto destas entidades, providenciar os seus clientes finais de uma forma cada vez mais holística, e que torne esse resultado mais visível e melhor para o ponto de vista do cliente final. Eu gostaria ainda de dizer-me algo que é, e aqui termino, e está em linha com o último slide que o José Rui referiu, e que tem a ver aqui com o tema, o coentro de cloud quântica ou data center quântico. Bom, nós, também neste caminho, temos estado a fazer desenvolvimento, nós lançámos recentemente um servidor que é o HP ProLine RL300, G11, isto aqui, o que trabalha é com modelos de CPU que vocês veem aqui, Ampere, não Intel nem AMD, com capacidade de 128 core por socket, e portanto, a ideia é, do ponto de vista de criarmos termos ofertas, também cada vez mais alinhadas para data centers, onde o tema da eficiência energética, o tema do custo, e toda a temática do consumo energético é core e é gritante. E, portanto, é algo que estamos, vamos agora começar a desenvolver com os cloud service providers, com o IaaS, PaaS e SaaS, e que estamos também a trabalhar nesta temática do ponto de vista de cloud, ou data center quântico. E termino, não sei, acho que me estendi um bocadinho, um ou dois minutos, e peço desculpa por esse facto. Se, irmão de Custódio, muito obrigado, de qualquer maneira, sem estender um bocadinho, vamos tentar manter um bocadinho os nossos timings, para ver se não vamos muito além das 16 horas. Eu passava agora ao Paulo Machado, da IBM Portugal, licenciado em Engenharia Mecânica pelo Instituto Superior Técnico em Lisboa, tem um diploma em gestão pelo Annaly Management College de Inglaterra, e, nos últimos 10 anos, foi diretor executivo de projeto na IBM Portugal, de 2003 a 2017, e, de 2018 a 2022, foi diretor de serviços de suporte técnico. Desde o início do ano de 2023, é diretor de vendas de produtos cloud da IBM Portugal. Quanto jovado também pelo Francisco Ramos Duó, da IBM Portugal também, que tem um diploma do Aixerela em Tecnologias de Informação com Especialização em Estatística e Pesquisa Operacional, nos últimos anos esteve profundamente imerso na área de computadores, com foco em computação cloud. Atualmente trabalha para a IBM, em vendas de tecnologias e arquiteturas cloud, projetando soluções robustas para atender às necessidades e negócios dos clientes. Então, Paulo Machado, por favor, tome conta da sessão. Penso que não disse nada incorreto acerca do vosso currículo. Por favor, avance. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Obrigado. E, antes de mais, agradecer, em nome da IBM, o convite que nos endereçaram para estarmos presentes e dar-nos a oportunidade de apresentar a visão da IBM naquilo que tem a ver com a aproximação à cloud. Cumprimentar também os demais palestrantes e todos os participantes que estão connosco hoje nesta sessão. Francisco, podes passar. A agenda que preparámos para partilhar convosco hoje basicamente endereça, e eu estava a ouvir com curiosidade, a abertura do Zé Ruivo e toca muito, de facto, os temas que o Zé Ruivo acabou por nos desafiar, digamos assim. Nós iremos começar com um pequeno vídeo introdutório, iremos depois falar um bocadinho dos princípios da IBM Cloud, que toca muito nos pontos que o Zé Ruivo aqui endereçou, imediatamente também depois falar um bocadinho quais são os diferenciadores da IBM Cloud, e a partir daí evoluirmos para aquilo que é a nossa visão de Green Computing e Sustentabilidade, imediatamente como é que nós na IBM Cloud atacamos este tema, e depois também tocar nos temas de cloud distribuída, um tema que o Zé também lançou o desafio, e finalizamos com a IBM Quantum, no fundo, dar um pouco a perspectiva do que é que está a acontecer nesta área, que se fala tanto, e que é importante perceber as capacidades disruptivas, de facto, desta tecnologia. Dito isto, eu pedia que emissassem-lhe com o primeiro vídeo. Estamos sem som. Vamos ver se assim já... Volte, por favor. Já está? Continua sem som. Mas vamos seguir, porque eu penso que vale a pena, com certeza, ver. Continuamos sem som? Continuamos sem som, sim. Então, desculpa, vamos perseguir. Paulo. O Francisco está aqui com alguma dificuldade em reproduzir o som, não sei se é que há alguma incompatibilidade com o Teams, mas o Francisco, enquanto a gente avança com a nossa apresentação, tratará de entender porque é que o vídeo não está a passar com som. Bom, basicamente, e introduzido um pouco quais são os princípios básicos da aproximação de IBM a Cloud, ele no fundo toca nestes cinco pontos que vêm e que de alguma maneira estão muito alinhados com aquilo que eram as preocupações que o Zé introduziu no início da nossa sessão. Antes de mais, nós temos uma aproximação hybrid. Hybrid no sentido que todos, de alguma maneira, e acho que é comumente aceito, de que os ambientes que vamos ter serão ambientes híbridos, ou seja, nós vamos ter ambientes públicos, vamos ter ambientes on-prem, vamos ter ambientes legacy, vamos ter ambientes que já vão nascer na Cloud e, no fundo, vamos ter, de facto, um universo híbrido. E a Cloud IBM está desenhada para trabalhar num modelo híbrido. Depois, multi-cloud. Multi-cloud, porque, de facto, nós percebemos que os clientes não querem ficar locked in, querem ter a capacidade de poder utilizar a Cloud, que pode ser mais vantajosa para determinado tipo de workloads e, portanto, nós temos que ter a capacidade de oferecer, digamos, a flexibilidade do cliente poder escolher qual é a Cloud e não ficar locked in, digamos, a um determinado vendor, que é uma preocupação, de facto, muito comum. Depois, é uma Cloud construída em open source, ou seja, nós não adotamos tecnologias que, de alguma forma, forcem o lock in. Portanto, nós queremos trabalhar com tecnologias open. Depois, a questão da segurança. No fundo, a segurança é um pilar absolutamente fundamental para dar a confiança e para dar a certeza a quem adopta tecnologias Cloud de que os ambientes que vão estar a utilizar são seguros, são fiáveis e, portanto, que não vão ter problemas do ponto de vista da segurança. E, finalmente, o último patamar, que é a gestão. Todas estas coisas têm que ser geridas e têm que ser geridas de uma forma eficaz, com suporte e gestão completa de todo o ambiente e só assim é que também se pode dar a confiança para se mover workloads para a Cloud. Preciso que se puder avançar. E como é que a IBM, digamos, se diferencia neste aspecto? Bom, basicamente, a IBM posiciona-se primariamente para aquilo que são ambientes regulados, com necessidades de segurança e compliance bastante elevados e para workloads que são mission critical. nesse sentido, a Cloud da IBM desmobiliza a Cloud distribuída, que permite a flexibilidade para os clientes poderem fazer distribuição de workloads onde para M na Cloud da IBM ou noutras clouds. O Francisco depois irá mais à frente na nossa apresentação falar com mais tarde sobre isso. A questão da regulação e compliance muito importante, que vamos ver também já de seguida como é que a IBM endereça, mas que há aqui, de facto, um foco muito, muito grande da IBM em garantir que os workloads estão, do ponto de vista de regulação e compliance, conformes com aquilo que são, digamos, as regulações específicas para cada região. E, finalmente, eu diria que esta iniciativa de ser open e não ser lock-in dá também aqui uma confiança acrescida aos nossos clientes para fazer a adoção destes modelos de Cloud. Francisco, se pudés avançar. E, portanto, nós consideramos a IBM, de facto, ter uma Cloud a mais aberta e segura para o negócio das empresas. Como podem ver aí do ponto de vista de encriptação, nós temos o mais alto nível de encriptação disponível no mercado, o FIPS 142 level 4, que é o mais alto nível de encriptação disponível na Cloud, portanto, isto é extremamente relevante. Temos rating AAA para cybersecurity, que é um dos temas que mais, neste momento, preocupa os decisores a questão da cibersegurança. Temos a capacidade de fazer previsioning de bare metal, ou seja, podemos ter máquinas dedicadas exclusivamente para o cliente, que só o cliente tem acesso, com full admin control até ao computer level, portanto, completa autonomia para a execução do cliente em ambientes bare metal, o que é uma mais-valia muito, muito importante do ponto de vista da segurança. asseguramos também que os dados dos clientes que estão na nossa cloud é impossível de serem acedidos pelo IBM. Impossível tecnicamente, não é? Porque o IBM o diz, tecnicamente é completamente impossível. Isto é também uma das preocupações muito grandes dos nossos clientes, garantir que os dados que estão na nossa cloud de facto só são acessíveis pelo cliente. E aqui, as tecnologias de bring on the key on the key da IBM de facto são únicas e diferenciadoras no mercado e garantem que de facto os dados que estão na nossa cloud só são acessíveis para os nossos clientes. Isto é de facto uma mais-valia muito importante. Do ponto de vista da cloud distribuída, como eu disse, o Francisco irá falar um pouco mais, o IBM Cloud Satellite é a tecnologia que a IBM desmobiliza para fazer a distribuição de workloads nos ambientes que os clientes considerem que somos mais adequados, seja on-prem, seja na cloud IBM ou em qualquer outra cloud, Azure, AWS, qualquer que ela seja, e portanto acho que aqui também é a maior prova da abertura e da disponibilidade para poder oferecer aos nossos clientes a flexibilidade que necessitam para mover para ambientes cloud. Se puderes avançar, Francisco. Este slide permite dar aqui uma visão alargada daquilo que são as entidades com que a IBM forma um ecossistema bastante alargado para garantir todas estas coisas que eu acabei de mencionar. Obviamente, tudo isto só é possível através de um ecossistema alargado de entidades e parceiros com quem trabalhamos, de modo a que permanentemente consigamos assegurar o nível de regulação e conformidade que é necessário para que as entidades sintam a confiança para mover os seus workloads para a cloud. Aqui temos, digamos, o panorama para a cloud financeira, Francisco era um conselheiro anterior, naturalmente o setor financeiro pela sua natureza e pelas características de regulação e compliance exigidas pelo Banco Central Europeu digamos que o nível é bastante elevado mas obviamente que para outras indústrias existirão também modelos e formatos de regulação para os quais a IBM também tem resposta. Portanto, aqui é muito importante dar esta mensagem de confiança de que a IBM trabalha continuadamente com os seus parceiros e com todas as entidades relevantes para garantir que essa conformidade é garantida do ponto de vista contínuo. Se puderes passar, Francisco? E aqui tem basicamente os níveis e os padrões de conformidade que a IBM assegura aos seus clientes. Não só a IBM Cloud está construída com base em padrões ISO 27001 como o NIST SP800 que são os standards do mercado mas também é possível e como podem ver aí de uma forma alargada até aos clientes conseguirem retirar tanto através do seu portal da IBM Cloud todas as certificações que necessitam para fazer frente às necessidades regulação e compliance que são exigidas pela sua indústria. Portanto, aqui de facto temos um padrão muito, muito elevado de compliance de maneira a assegurar aos nossos clientes que quando correm os seus workloads na IBM Cloud estão capacitados e estão dotados das ferramentas para poder endereçar todos os pedidos que sejam requeridos pela sua indústria relativamente a temas de compliance. Passar com vocês. passamos agora para aquilo que é a parte da sustentabilidade e de alguma maneira como é que isto interliga com a nossa IBM Cloud. Nós começaríamos por dar uma visão global daquilo que é o panorama da sustentabilidade eu julgo que é mais ou menos do conhecimento geral cada geografia tem, digamos os seus protocolos próprios de emissão de gases obviamente nos Estados Unidos o Greenhouse Gas como protocolo assim como na India e nas Filipinas na Europa temos o Green Deal enfim cada geografia de facto tem o seu protocolo específico de regulação daquilo que são das emissões de CO2 que de alguma forma as empresas cada vez mais se preocupam em atingir e assegurar que de facto estão a caminhar no sentido da sustentabilidade. Vou dispensar Francisco. interligando agora mais diretamente para aquilo que são os data centers e a eficiência na cloud este estudo do IDC de alguma forma identificou que as organizações já no presente estão preocupadas de facto em assegurar que uma significativa porcentagem daquilo que são os consumos que têm de energia nos seus data centers ou nos seus cloud providers já é com base em energia verde e portanto cada vez mais não só os cloud providers como os detentores de data centers ou de prêmio estão a tomar iniciativas e investimentos no sentido de garantir que cada vez mais cumprem digamos com uma porcentagem muito elevada de consumo de energia a partir de fontes renováveis e portanto de energia verde. O Francisco agora irá de alguma maneira traduzir isto do ponto de vista daquilo que é o IBM Cloud e como é que a IBM Cloud permite aos seus clientes ter um dashboard permanente daquilo que é os consumos de CO2 e como é que estão a medir digamos a eficiência da utilização dos recursos de energia nos data centers do IBM. Francisco, agora. Em primeiro lugar boa tarde a todos obrigado pela vossa presença e obrigado Altice Laps pelo convite. Como já foi possível ver e o Paulo já esteve a falar um bocadinho existe uma preocupação constante da IBM em tornar-se mais verde e de que maneira é que nós estamos a fazer isso. atualmente todos os data centers da Europa já se encontram a utilizar energia 100% renováveis e isto inclui a nossa nova multi-zone region em Madrid que também se encontra 100% em energias renováveis. Como podemos ver temos o objetivo de 2025 ter 75% de todos os nossos data centers do mundo ligados a fontes de energias renováveis e o objetivo de em 2030 alcançar o net zero. No início do próximo mês e já disponível em beta vamos ter acesso à nossa ferramenta de carbon calculeta uma ferramenta totalmente gratuita que é basicamente um dashboard que entrega toda a utilização e consumos que existem dentro da vossa conta da IBM Cloud e que através dele podem analisar o vosso impacto ecológico e não só dos vossos clientes porque através de uma única conta da IBM Cloud vão poder ter essa observação relativamente a todos os recursos que estão interna ligados. De forma a analisar e a criar o reporting do nosso impacto ecológico a IBM Cloud está preparada para integrar outras soluções da IBM como o IBM Invisi. Entrando um bocadinho em mais detalhe aqui da nossa Carbon Calculator podemos observar que é um dashboard totalmente customizável apresenta detalhadamente os consumos de carbono realizados por workload ou por serviço individual. Temos a capacidade de encontrar hotspots ou seja pontos que podem vir a ser melhorados e a própria plataforma toma desta forma recomendações e faz sugestões de boas práticas para que se tornem uma oportunidade de reduzir a nossa pegada ecológica. Temos também a capacidade de fazer exporte de relatórios de auditoria e facilmente é possível também exportar os dados para aplicações externas para esses mesmos criarem os seus próprios relatórios. Vamos passar agora aqui para o tema da cloud distribuída mas antes de efetivamente passarmos para isto da cloud distribuída eu acho importante falar aqui um bocadinho da história da IBM e de como é que nos estamos a posicionar. Como muitos sabem a IBM recentemente adquiriu a Red Hat e desta forma existe um push para que todas as nossas aplicações e workloads estejam preparadas para correr em open shift. antes de irmos para o open shift mais uma vez vou falar aqui desta evolução que tem vindo a acontecer na área das aplicações em containers começámos com o Docker e rapidamente houve uma evolução para o Kubernetes porque sentiu-se que havia a necessidade de ter uma ferramenta que fosse open source e que não criasse o vendor lock-in algo que também já tem sido falado muito hoje aqui nesta sessão e por último vê-se um shift no mercado para que as aplicações se tornem aplicações em open shift porquê? porque as empresas muitas vezes têm necessidade não só de ter suporte de ter garantias de segurança que serviços open source como ou Kubernetes por base não oferecem. Na IBM Cloud temos dois serviços de Kubernetes managed neste caso temos o IKS que é o nosso IBM Kubernetes Services que é um serviço de Kubernetes managed e temos o ROX que é a nossa plataforma managed do OpenShift ambas as soluções como já vimos assentam em Kubernetes e aqui levantamos a questão de porquê usarmos ROX e não usarmos o IKS e como já referi o OpenShift é o Kubernetes para Enterprise Grade tem mais segurança tem mais suporte e tem mais funcionalidades e porquê de utilizarmos OpenShift na IBM Cloud garantimos uma gestão simplificada do cluster o que automaticamente oferece TimeSaved não temos apenas t-shirt sizes mas sim uma grande oferta de flavors para customizar totalmente os clusters e nos dá a possibilidade de criar aplicações altamente escaláveis segurança e isolamento garantimos alta disponibilidade na IBM Cloud temos um SLA de 99.99% dentro do ROX já vem ferramentas operacionais pré-configuradas como ferramentas de DevSecOps configuração aprovisionamento e o upgrade são todos garantidos pela IBM e são feitos de forma automática temos DR built-in e finalmente uma das grandes capacidades do ROX é a possibilidade de fazer bring your own key se já forem clientes da IBM num dos CloudPacks pegando agora mais diretamente no nosso tema de Cloud Distribuída o Paulo já tinha referido a nossa solução Satellite em muitos casos temos observado que não é possível migrar diretamente para a Cloud e que existe alguns constrangimentos que os nossos clientes encontram e que muitas vezes pode ser uma entrave desta forma a IBM criou o IBM Cloud Satellite que é para que essas questões técnicas ou até mesmo questões regulamentares e de compliance não sejam uma entrave para o processo de migração para a Cloud o Satellite o Satellite é uma extensão do serviço da IBM Cloud em qualquer lugar sejam eles on-prem ou noutro cloud provider a essência do Satellite é termos os serviços managed da IBM em qualquer lugar como já vimos sejam eles em cloud públicas cloud públicas inclui qualquer uma daquelas que nós conhecemos AWS Azure Google Cloud on-premises e on-edge com a IBM Cloud é possível utilizarmos todos os serviços managed da IBM e consumirmos internamente e garantir através de todas aquelas certificações e de todas aquelas regras de compliance que já vimos anteriormente que já vêm integradas dentro da IBM Cloud o mesmo nível fora da IBM Cloud e podem estar a perguntar como é que utilizamos o Satellite o Satellite corre em qualquer infraestrutura desde que as máquinas corram Linux não precisamos de hardware específico nem de ambientes pré-preparados através de um único painel de controle podemos fazer o aprovisionamento dos recursos serviços ou aplicações de todos os ambientes e desta forma conseguimos garantir assim um sistema que tem uma gestão única e centralizada e uma visão total de segurança sobre os nossos ambientes benefícios óbvios a utilização do Satellite temos uma aceleração de negócio visto que temos a capacidade de que o nosso próprio hardware on-prem utilizar um serviço de um catálogo de serviços management da IBM ou aplicar os Cloud Packs temos um aumento de produtividade temos redução dos custos de infraestrutura e reforçar mais aqui a ideia de que a IBM está-se a colocar num futuro mais verde com a capacidade de reciclar essa infraestrutura que muitas vezes os clientes têm on-prem e por fim segurança e compliance porque garantimos a segurança e compliance da nossa Cloud IBM passo agora aqui a palavra ao Paulo mais uma vez para nos falar um pouco sobre como é que a IBM está a colocar e a posicionar relativamente ao Quantum em relação ao IBM Quantum vamos dar aqui uma visão geral de onde é que estamos com a tecnologia IBM Quantum mas basicamente o desafio é este que vocês veem aqui no fundo o nosso desafio é trazer a computação quântica para a vida real como se costuma dizer nós todos ouvimos falar da computação quântica mas de facto o desafio para além daquilo que é digamos a construção de computadores quânticos per se é de facto conseguirmos fazer a ligação desta tecnologia com casos reais de aplicação e onde é que nós podemos de facto usar esta tecnologia disruptiva para fazer avançar determinadas áreas questões-chave e depois um segundo tema que também é muito importante que é fazer com que isto seja seguro porque de facto esta tecnologia tem o potencial disruptivo de conseguir fazer do ponto de vista de desencriptação de dados algo que até há uns tempos era impensável e portanto aqui há algum cuidado que também tem que haver de maneira que esta tecnologia seja segura bom aqui temos de facto o roadmap que a IBM apresentou recentemente daquilo que é a visão do IBM Quantum do ponto de vista da tecnologia como podem ver desde o primeiro desde o primeiro computador quântico o Falcon que saiu em 2019 com 27 qubits portanto nós já estamos hoje com mais de 400 qubits portanto o último computador que a IBM lançou quântico o Osprey já com 433 cúbicos e como podem ver para 2023 temos a aspiração de chegar a um computador quântico com mais de 1000 qubits portanto de facto a evolução do ponto de vista daquilo que são os processadores quânticos está a ocorrer a uma velocidade eu diria bastante razoável o de facto o desafio grande que nós temos aqui é agora como é que tornamos toda esta capacidade endraçada àquilo que são os desafios reais aqui de facto tivemos uma evolução muito grande com o KeySkit Runtime o KeySkit Runtime é a ferramenta que a IBM desenvolveu por forma a adotar digamos as aplicações específicas de determinados ambientes capacitadas para poder fazer a utilização desta computação quântica e temos já de facto uma rede alargada de ecossistema a trabalhar sobre este Runtime e a produzir investigação muito, muito relevante utilizando toda esta computação se puderes a passar o Francisco que era agora pegando no que o Paulo disse e também para não focarmos só aqui pela parte da teoria já temos atualmente exemplos postos em prática e já temos empresas a aplicar a nossa solução quântica para use cases relativamente a alguns exemplos que podemos falar são exemplos públicos temos a Bosch que atualmente está a utilizar o nosso computador quântico para evoluir na área da ciência dos materiais temos a Vodafone que está a explorar casos de uso nas telecomunicações e a colaborar relativamente à tecnologia quantum safe temos a Ester Digital que está a desenvolver aplicações relacionadas com o Risk Management e Fraud Detection e temos o Credit Matwell que está atualmente a desenvolver mais uma vez aplicações na área do setor financeiro a nossa apresentação obrigado a todos que estiveram presentes hoje e mais uma vez obrigado a Otis pela oportunidade qualquer questão que tenham estamos disponíveis Ok muito obrigado Paulo Machado e Francisco Ramos Duó da IBM Portugal nós avançaríamos então para o nosso último palestrante desta sessão que é André Rodrigues da Amazon Web Services André Rodrigues é um líder com mais de 15 anos de experiência no espaço das tecnologias da informação cloud e telecomunicações tem um histórico comprovado de criação e desenvolvimento de equipas que constroem soluções para os principais clientes corporativos e provedores de serviços globais antes de ingressar na Amazon Web Services para liderar as equipas técnicas de digital cloud native em Espanha e Portugal ocupou vários cargos na Cisco tendo sido o CTO para Portugal André Rodrigues por favor tome o palco e avance então com a sua apresentação relativa à AWS muito obrigado eu tenho o microfone desligado André agora sim agora conseguem ver conseguem ver a apresentação também? também está tudo pode seguir obrigado obrigado Fernandes eu tenterei ser aqui o mais sucinto possível e terei aqui atenção ao pouco tempo que nos resta eu gostaria por vos dizer o seguinte o desafio que nos lançaram de falar um pouco sobre a evolução da cloud e da AWS no último ano em 20 minutos é de facto demasiado ambicioso e por isso eu trago aqui alguns pontos que gostaria de focar aqui convosco nomeadamente alguns pontos na área da segurança na área de generative AI portanto o tema da inteligência artificial e também da sustentabilidade mas começando então pelo princípio e explicar-vos aqui um bocadinho o que é que hoje em dia é a Amazon e o que é que hoje em dia é a AWS a principal função ou o principal objetivo que nós temos na Amazon hoje em dia é inovar em nome dos nossos clientes é inovar em nome dos nossos clientes e a partir daí encontrar as soluções o mais disruptivas possíveis e por isso vocês veem de facto a Amazon presente em diferentes áreas portanto obviamente começámos na área do e-commerce vendendo livros CDs hoje em dia vendemos de tudo um pouco mas também dos dispositivos temas relacionados com o Amazon Video Amazon Music o Amazon Go portanto a experiência que nós temos de ir a uma loja física e comprar sem ter que usar o cartão de crédito fazer autenticação ou o que quer que seja ao inclusive ao caso da AWS que é aquilo que nos traz hoje e a AWS ainda não atinge a maioridade portanto é uma empresa com 17 anos de experiência e já com vários milhões de clientes e como diz o nosso CEO nós acreditamos que não há um algoritmo de compressão para a experiência e de facto o facto de nós termos mais experiência que todos os outros nesta área de cloud apesar de serem apenas e só 17 anos nós acreditamos que nos dá aqui um edge e uma vantagem porque o facto de irmos à frente faz com que nós antecipemos muitos dos problemas que vão acontecendo àqueles que nos seguem e é por isso que segundo a Gartner que analisa este quadrante há 12 anos nós somos o líder consecutivo há 12 anos a AWS hoje a Amazon Web Services tem hoje mais de 200 serviços ainda não chegámos aos 300 é impossível alguém saber todos de cor eu não não o sei tenho a certeza que as pessoas que trabalham na minha equipa sendo mais tecnológicas que nós temos dentro de Portugal e Espanha também não o sabem todos de cor mas na realidade só para vos dizer que nós hoje temos serviços que transcendem obviamente o core dos serviços de AWS que são o computing o storage networking base de dados CDNs por aí fora e transcendem para áreas de segurança de compliance de IoT de machine learning de inteligência artificial de serviços de mobile híbridos analíticos satélites quantum portanto uma panóplia gigantesca de serviços para ajudar e para inovar em nome dos nossos clientes a infraestrutura da AWS hoje e respondendo também a uma questão do José Ruivo há pouco não tem tendência a ser consolidada antes pelo contrário tem tendência a expandir-se e a crescer de forma a podermos estar mais próximos dos nossos clientes de forma a podermos ter capacidade para ter mais computação e mais armazenamento para os nossos clientes e também foi um ponto aqui aflorado por todos anteriormente tem a ver também com temas de compliance e de segurança existem alguns requisitos que obrigam que nós tenhamos de facto data centers em determinados países ou em determinadas regiões e portanto hoje nós temos 31 regiões espalhadas pelo mundo mais 5 que já foram anunciadas ligadas por uma por uma rede proprietária da AWS que liga todos estes estes pontos nós temos um ponto de entrada nós temos mais de 115 pontos de entrada um desses pontos de entrada é em Portugal e uma vez entrado através de qualquer um desses pontos nós podemos entrar e navegar livremente dentro da rede da AWS focando aqui então nos anúncios e nos pontos inovadores que eu gostaria de partilhar aqui convosco nós anunciamos para o mercado a abertura oficial da região de Madrid recentemente portanto temos uma nova região em Espanha portanto uma região tem que sempre ter presente pelo menos 3 availability zones por questões de resiliência e de redundância e depois cada uma dessas availability zones é pelo menos um data center ou múltiplos data centers isto é de facto um investimento que nós estimamos que vai custar à AWS 2.5 mil milhões de euros nos próximos 10 anos portanto é um investimento muito forte que nós fazemos para o mercado ibérico está também anunciado para breve uma local zone vamos chamar uma região um pouco mais pequena portanto uma local zone também para Portugal para que nós possamos então correr workloads que tenham temas do ponto de vista de latência ainda mais exigentes e que não nos permitam corrê-los de qualquer uma das outras regiões que nós temos espalhadas pelo pelo mundo passando diretamente então aqui para a segurança nós na segurança nós fazemos uma distinção muito clara entre o que é que é a responsabilidade do cliente e o que é que é a responsabilidade da AWS e a responsabilidade do cliente o cliente na realidade é responsável pela segurança na cloud ok sendo que a AWS é responsável pela segurança da cloud e portanto e só trabalhamos ambos de mão dada é que nós podemos de facto implementar políticas de segurança que cumpram os resíduos que os nossos clientes têm temos um conjunto de conformidades públicas nomeadamente FIPS que já foi falado aqui anteriormente GDPR SOC IPMA por aí fora mas eu gostaria de trazer-vos aqui uma que é mais próxima e mais querida do nosso mercado local que tem a ver com a certificação que a AWS obteve do Gabinete Nacional de Segurança ou de Cibersegurança do GNS e portanto nós no ano passado atingimos então este nível que nos permite guardar informação dos nossos clientes até um nível que é classificado pelo GNS portanto pelo Gabinete Nacional de Cibersegurança como nacional reservado e eu agora não vou aqui entrar em detalhes sobre os diferentes níveis que temos mas há 26 serviços da AWS certificados os mais comuns os mais utilizados pelos nossos clientes para correrem workloads de clientes que sejam classificados como nacional reservado e portanto do ponto de vista de segurança o compromisso da AWS é de facto ter e dar aos seus clientes um controle total sobre a localização dos dados portanto vocês viram as 31 regiões e as 99 localizões portanto onde é que exatamente em cada momento nós queremos que esses dados estejam a correr controlar comprovar verificar de facto quem é que acesse esses dados do lado do cliente do lado da AWS é completamente impossível nós acedermos aos mesmos a arquitetura proprietária da AWS com o Nitro que é o nosso hypervisor vamos chamar de hardware e software não permite que mais ninguém tenha acesso a não ser de facto aos clientes aos seus próprios dados um ponto muito importante nós conseguimos encriptar todos os dados estejam eles em trânsito ou em repouso portanto estejam eles at rest dentro dos nossos data centers ou estejam em trânsito nós conseguimos encriptar toda a informação usando chaves da AWS geridas por nós ou chaves trazidas pelos clientes há um compromisso obviamente de resiliência e nós vimos o tema da guerra na Ucrânia e o trabalho e a medalha de mérito que a AWS de facto fez para em tão pouco curto espaço de tempo garantir a soberania dos dados e na realidade a manutenção de um governo em guerra e um compromisso obviamente pela transparência total de todos os processos que nós usamos que são auditáveis e são públicos gostava de falar agora aqui um pouco convosco sobre inteligência artificial nomeadamente generative AI e nós falamos muito de generative AI e apenas um pouco um preâmbulo apenas só para dizer aqui duas ou três coisas portanto generative AI é a capacidade que nós temos para criar qualquer tipo de conteúdo ou ideia incluindo conversas histórias imagens vídeos eu tenho aqui algumas imagens que foram geradas por generative AI ok e este conteúdo que é criado que é gerado é suportado por modelos que foram pré-treinados anteriormente e que efetivamente de uma forma muito simples nós conseguimos fazer uma query a esse modelo e esse modelo que foi treinado anteriormente e que nós chamamos de foundation models gera o conteúdo que nós assim pretendemos o que é que aconteceu nos últimos três anos o que aconteceu foi que nós em 2019 utilizávamos na indústria ou a indústria o maior modelo que utilizava tinha 330 milhões de parâmetros e hoje em dia o maior modelo e isto está em constante evolução mas hoje em dia o maior modelo está na ordem dos 500 mil milhões ou como os americanos dizem 500 bilhões de parâmetros e portanto nós estamos a falar de um crescimento exponencial e estamos a falar de uma ordem de grandeza que é 1600 vezes superior e portanto hoje em dia nós estamos na presença de modelos que nos permitem de facto ter um accuracy superior a 80 85% e aproximar-se dos 90% o que é que eu vos quero dizer o que é que eu vos quero transmitir em relação à inteligência artificial e machine learning do lado da do lado da Amazon é algo que nós fazemos há mais de 20 anos ok é um investimento que nós fazemos e que nós disponibilizamos através do consumo aos utilizadores B2C e às empresas também partilhamos grande parte da nossa da nossa tecnologia e da nossa inovação nessa área se não vejam e atentem aqui nestes pequenos exemplos que eu partilho aqui convosco nós usamos de facto e tiramos partido de machine learning num motor de recomendações que nós usamos diariamente na Amazon e estamos a falar de mais de 4 mil produtos que são vendidos por minuto e portanto estamos a falar de milhares de recomendações que nós fazemos aos nossos clientes por minuto no portal da Amazon toda a robótica e todo o motor que nós temos para selecionar os melhores caminhos que são usados dentro dos nossos airhouses dentro dos nossos fulfillment centers é baseado também em mecanismos de machine learning já há bastantes anos todo o forecast e todas as estimativas que nós fazemos para que estejamos a head of curve e portanto estaremos mais próximo de cumprir com a demanda dos nossos clientes também usam machine learning eu falei-vos há pouco do Amazon Go a experiência que nós temos de ir a uma loja física e pegar naquilo que queremos e sairmos sem ter que passar cartões sem ter que nos autenticar também usa deep learning o Prime Air portanto os drones que nós temos os bilhões ou milhares de milhões de interações que nós temos na Alexa que usa mais de 30 modelos combinados há vários anos e portanto na realidade nós temos mais de 100 mil clientes que diariamente usam mecanismos de machine learning ou de inteligência artificial da AWS como são o caso vocês podem ver aqui alguns da AstraZeneca ou da Ferrari da Bundesliga 3M BMW e por aí fora então partilhar convosco que hoje em dia a Amazon oferece e disponibiliza aos seus clientes diferentes modelos o que nós chamamos de Amazon Titan portanto o Titan é o modelo da própria Amazon nós temos dois flavors e nós os especializamos mas reconhecemos que não há one size fits all e portanto como nós acreditamos numa democratização da tecnologia nós providenciamos também diferentes modelos como o de A21 Labs Antropic Stability II e por aí fora portanto nós acreditamos que vão entrar cada vez mais mercados e nós no mercado mais modelos e nós queremos penalizar essa escolha aos nossos clientes vocês viram que de facto nós agora estamos a falar de mais de 500 mil milhões portanto 500 bilhões de parâmetros e portanto há mais de 5 anos que a AWS reconheceu que um dos problemas que ia haver com a inteligência artificial era uma questão de custo porque é completamente diferente nós fazemos uma inferência que percorre 300 milhões de parâmetros ou uma que percorre 500 bilhões de parâmetros e portanto a AWS investiu já há mais de 5 anos e tem disponibilizado no mercado diferentes chipsets diferentes chips proprietários da AWS para treinar modelos ou para usar em produção esses mesmos modelos de inteligência artificial com reduções muito significativas do ponto de vista de custo e com obviamente um melhor preço versus performance eu falei-vos há pouco que nós temos mais de 200 serviços dentro da AWS um deles é o Code Whisper e nós utilizamos o Code Whisper para ajudar todos os programadores que nós temos a serem mais produtivos e portanto é uma ferramenta que nós disponibilizamos a todos os programadores para poderem através de simples comentários gerar novas linhas de código reutilizarem código mais facilmente fazerem scan de vulnerabilidades que o próprio código tenha ou fazer flag de alguns problemas que existam portanto basicamente a ideia aqui é tornar os developers mais rápidos e de facto não terem que ter tanto conhecimento e poderem então fazer coding ainda mais rápido avançando então aqui para o último tema que tem a ver com sustentabilidade e estou aqui a chegar ao fim da apresentação a sustentabilidade é um tema muito muito importante para a Amazon claro a Amazon em 2019 assinou em Paris o Climate Platch no qual se comprometia em antecipar os acordos de Paris em 10 anos e o que é que isso quer dizer? quer dizer que a Amazon compromete-se e estamos a falar de uma empresa que vale mais do que 1 trilhão de dólares e tem mais do que 1,5 mil milhões 1,5 milhões de empregados portanto eu diria que é um pequeno exército compromete-se a ser carbon neutro em 2040 e atingir 100% de energias renováveis em 2030 na realidade nós estamos num caminho tão acelerado do ponto de vista de energias renováveis que nós contamos não só antecipar 10 mas na realidade 15 anos e contamos que em 2025 a Amazon seja 100% alimentada por energias renováveis dá 3 anos para cá que a Amazon é o maior comprador de energias renováveis no mundo inteiro e se nós atingirmos de facto a meta que nos propomos em 2025 de sermos suportados 100% por energias renováveis nós estamos a falar de uma quantidade de energia que é suficiente para alimentar cerca de 5 milhões de casas americanas mas não é só uma questão de comprar energia renovável há um compromisso muito grande de produzir também energia renovável como vocês veem aqui por esta imagem de uma fábrica de energia solar no Canadá mas naquela na região de Espanha que eu acabei de dizer nós temos também um parque de energias renováveis bastante grande para alimentar o novo a nova região da AWS terminar com duas notas que eu acho que são bastante importantes que é hoje em dia nós temos a felicidade ou o privilégio de poder desenhar os nossos próprios chips os nossos próprios hacks os nossos próprios data centers os nossos próprios formas e arquiteturas e com isso de acordo com o último estudo que nós corremos é 5 vezes mais eficiente correr um workload o que é dentro de um data center da Amazon numa região da Amazon do que a média dos data centers da Europa e obviamente sendo mais eficiente o ponto de vista energético também estaremos a ser mais sustentáveis do ponto de vista da pegada ecológica nós podemos à data 2 todos os clientes da AWS têm a capacidade de medir a sua camada a sua pegada de carbono e portanto é possível em tempo real medir qual é que é a sua pegada qual é que é o seu footprint de carbono ao correrem os workloads que hoje correm na AWS dizer-vos que às vezes parece que é o óbvio é o lógico mas na realidade todos os recursos que nós não usarmos são aqueles que são os mais verdes e não há ninguém que consiga otimizar recursos de forma mais eficiente do que a AWS o meu muito obrigado e era isto que eu tinha hoje para partilhar convosco e julgo que não excedi o tempo muito obrigado eu agora avançaria para três questões que temos no chat e eu punha desde já a primeira do Pedro Carvalho que perguntassem como vem o tema da multicloud e o que estão a fazer para evitar o lock-in a migração mais massiva de um grande operador como a Altice de Portugal depende de ter um caminho de saída algo que é atualmente menos incentivado pelos cloud providers alguém quer responder comentar eu posso posso comentar ok já que fui o último se me derem a primazia de ser agora o primeiro a responder eu acho que é uma é uma pergunta que nós que nós estamos habituados a receber dos nossos clientes e andressal e acho que é de facto pertinente eu gostaria de dizer sobre isto dois pontos na AWS nós potenciamos tecnologias open source tecnologias abrangentes que evitam de facto o lock-in e por isso nós temos uma abrangência de serviços que são mais do que 200 e tal exatamente para permitir a escolha do ponto de vista de de soluções dizer outra coisa que é eu compreendo que de facto haja hoje um mundo de multicloud eu acho que faz todos os sentido que assim o seja uma mistura de on-prem com diferentes cloud providers de acordo com aquilo que fizer sentido para os nossos clientes é isso que nós que nós defendemos só queria fazer aqui uma uma ressalva e pegar aqui num ponto que o José Rui fez no início que é se nós consideramos cloud só lift and shift e de facto não transformamos nada dentro das nossas empresas e não tiramos partido daquilo que os cloud service providers nos dão do ponto de vista de inovação ficamos a meio da jornada e se já é difícil fazer isto com um cloud provider mais difícil é fazer com dois, três, quatro, cinco, seis e portanto o meu a minha sugestão para quem está no início é de facto dar passos sustentados fazer esta transformação com um cloud provider de escolha e ir abrindo portas à medida que as coisas estão de facto sustentadas Fernando eu também gostava de comentar um bocadinho no seguimento que o André estava a dizer a cloud IBM também está assente em princípios open de facto isso é de facto um requisito fundamental para garantir que não há lock-in mas complementarmente com isso a IBM tem uma oferta de cloud distribuída que eu acho que é muito interessante no sentido de possibilitar aos clientes fazer deployed workloads onde é mais conveniente que pode ser na cloud da AWS ou na cloud da Azure ou na cloud da IBM ou inclusive on-prem e a vantagem também é que com este modelo que a IBM distribuiza pode também rentabilizar recursos que os clientes tenham on-prem que de alguma forma até podem ser legacy que não tenham a ser usados e reaproveitá-los para fazer digamos a construção desta solução ou seja o único requisito que aqui existe é que estas máquinas são capazes de correr Linux portanto é só isto e julgamos que com esta oferta de facto endereçamos de alguma maneira essa preocupação que os clientes têm de ficarem locking a um determinado fornecedor de cloud que naturalmente é uma preocupação que entendemos natural e digamos que ao entendê-la endereçamos-la de uma maneira bastante que eu considero bastante flexível e bastante interessante até do ponto de vista da rentabilização de recursos on-prem bom então se foi o primeiro a apresentar agora faria todo sentido que fosse o último aqui na componente de comentário sobre esta primeira pergunta bom HPE tema de lock-in como sabem não existe e portanto não há para nós isto também é claro tal qual como para o Paulo do ponto de vista também da IBM nós trabalhamos com completamente aberto com com plataformas nossas ou terceiras podemos incorporar cada vez mais nós começamos do modelo as a service do modelo de cloud privada apenas com os nossos workloads e com a nossa tecnologia paulatinamente nestes 10 anos de evolução temos vindo a incorporar cada vez mais ofertas de outras entidades e portanto não temos nada do ponto de vista de lock-in hoje eu mostrei-vos dois exemplos de termos modelos de software como o Zerto que é completamente agnóstico sobre a plataforma tecnológica que está por baixo que pode trabalhar para modelos DR as a service em Green Lake DR as a service é um exemplo mas outros que existem portanto nós o tema de lock-in para nós é claro não há lock-in não há custo de ingresso associado conseguimos garantir uma previsibilidade de custo que era algo que o Zé Rui também comentava que é o Zé Rui que é eu consigo ter um modelo de cloud privada de que durante 3 ou 4 anos o cliente ou o service provider sabe de antemão quanto é que vai pagar e portanto porque isso é logo definido e reparem em modelos em períodos de alteração do dólar versus euro em períodos de incerteza como estamos a passar notamos que as direcções financeiras têm isto muito em consideração e portanto não há lock-in seja tecnológico ou seja lock-in associado a ponto de vista de situação financeira que depois possa ter impactos futuros é dado a previsibilidade bastante prévia 3, 4, 5 anos relativamente a isso eu estava com o microfone desligado muito obrigado eu punha a segunda questão ainda do Pedro que questiona desta maneira a questão de fazer FinOps e fazer uma boa gestão de recursos em cloud desde o ciclo de desenvolvimento até a operação é ou não prioritário para um cloud provider eu referi FinOps penso que pronunciei correto não sei se é assim é assim mesmo ok eu posso começar novamente peço chuva é ok portanto dentro da Wellframe Architecture portanto a AWS rege pela uma arquitetura que tem 6 pilares e um deles é mesmo de otimização de recursos ok e portanto nós proativamente é algo eu já passei por outros outros vendas e outros fabricantes é algo que faz parte da cultura da AWS trabalhar com os nossos clientes numa otimização proactiva dos seus recursos nós acreditamos que quanto mais os optimizados tiverem os seus recursos mais sucesso os nossos clientes irão ter e no final do dia isso irá de facto impactar positivamente também a AWS não só não só havendo um trabalho proactivo do nosso lado e respondendo a uma questão que o José Rui colocou no início é verdade e nós assistimos mais e mais organizações a terem ou recorrerem a parceiros para terem mais valias do ponto de vista de FinOps e fazer estas análises de custo e de otimização ou a criação de próprias equipas de FinOps dentro dos seus departamentos de IT ou tipicamente de IT ou de cloud não sei se mais alguém quer comentar ou responder sim sim Fernando basicamente a nossa visão do ponto de vista da preocupação que os clientes têm foi o que o José Ruivo introduziu na sua mensagem tem a ver com os consumos e como é que nós de alguma forma gerimos os consumos e a preocupação de não haver overheads na utilização daquilo que são os recursos de IBM Cloud naturalmente IBM como fornecedor de soluções no mercado de software tem digamos no seu portfólio um conjunto de ofertas naturalmente turbonómico e instana que de alguma maneira permitem aos clientes que tenham essa preocupação que nós entendemos que é uma preocupação válida e de facto incentivamos os clientes inclusive a endereçarem portanto essa problemática e como digo nós temos no nosso portfólio de oferta de software neste caso estas duas ferramentas que são líderes no mercado e que permitem aos clientes fazer uma efetiva monitorização gestão e controle de tudo o que são os custos que fazem nas cloud e portanto independentemente de qual é o funcionário da cloud como é evidente e portanto eu julgo que dessa forma a IBM endereça essa questão que entendemos que é bastante relevante naquilo que é os gastos e garantir que não se excedem determinados consumos que estão previstos na orçamentação das empresas bem relativamente também fazendo aqui um bocadinho um comentário para nós em linha com o que disse anteriormente portanto para nós o tema sim sabemos feitamente com toda a demanda e o passado de alguma experiência de alguns clientes na voluptualidade em termos das suas despesas em termos financeiros com cloud providers faz com que cada vez olhem mais para esta temática e este controle de custos que o façam para além do que eu disse há pouco portanto o que nós temos também do ponto de vista da parte da HPE nós temos um edge ou seja um feature dentro da nossa oferta de Green Lake Platform que faz o controle do custeio mensualizado mensualizado quer sobre a nossa plataforma privada quer caso o cliente por exemplo possa ter licenciamentos alojados a intimidades a hyperscalers pode incorporar pode incorporar esses licenciamentos também nesse switch da nossa plataforma e estar a monitorizar os custeios e a ter informação sobre esses custeios isso é algo que alguns específicos utilizam e depois também estar a poder a fazer uma comparação e poder estar a fazer uma análise entre workload privado versus workload que tem atualmente com um cloud provider clássico digamos do ponto de vista de cloud pública isso também é algo que está considerado e portanto sabemos perfeitamente que é uma demanda que cada vez mais service providers e clientes finais estão a olhar Ok penso que já responderam os três antes de irmos para a última questão eu chamava a atenção que coloquei no chat um link para a resposta de quem participou neste workshop a um inquérito de avaliação eu agradecia que respondessem é um inquérito muito breve e que permite que nós de algum modo vamos aperfeiçoando estes tech days desde já muito obrigado por o fazerem vamos então à última questão que foi posta pelo Fausto Carvalho e que diz assim como estão os cloud providers a ver o incremento da legislação comunitária e não só para endereçar os temas de segurança e privacidade como endereçam o tema da iniciativa GaiaX posso então agora assim como terminei então avanço já pronto o tema GaiaX HPE é membro do GaiaX europeu dentro do GaiaX como penso muitos vocês sabem existem vários verticais que são grupos que estão a ser trabalhados há o GaiaX do ponto de vista da área imagina da automação e do ponto de vista de localização há o GaiaX da saúde e há vários GaiaX por aí fora ok a HPE é membro do GaiaX europeu na componente de desenvolvimento da plataforma certificada tecnológica que está a ser trabalhada do ponto de vista do GaiaX em Portugal também existe uma comunidade criada de GaiaX de GaiaX Portugal portanto do UBS se quisermos isto ao fim ou cá funciona por UBS por cada um dos países onde nós também estamos onde a Altice também está e outros providers também se encontram e portanto estamos a nível central e praticamente a nível de GaiaX existem dois países europeus que lideram Alemanha e França e portanto a nível central estamos a desenvolver e envolvisem todo o trabalho do ponto de vista da plataforma que vier a ser certificada do ponto de vista do GaiaX Muito bem não sei se mais alguém quer responder esta questão Sim, sim Francisco Obrigado também como foi falado agora anteriormente a IBM também se encontra a fazer parte do GaiaX Francisco por favor deve estar aí mais que o microfone aberto talvez o Paulo Machado tenha o microfone aberto também e está a fazer eco Agora já está bom Está melhor está claramente melhor Muito obrigado Como estava a dizer a IBM também está presente nesta iniciativa e tem trabalhado ativamente para não só dar a sua opinião mas também conseguirmos chegar a um ponto melhor e transformador A IBM desde sempre porque tem estado preocupado com os temas de compliance com os temas de segurança A própria base da construção da IBM Cloud foi para abordar ambientes regulados ambientes que têm workloads críticos e ambientes que são altamente controlados ao nível do compliance Nós na IBM já temos diversos serviços que também estão preparados para isso tendo uma certificação de financial services são serviços que são verificados ao nível de um consórcio que existe privado da IBM onde estão representantes de várias entidades internacionais dos dez maiores bancos das grandes seguradoras de ambientes pessoas que fazem parte de estruturas e de ambientes regulados e que dão a sua opinião e a partir daí conseguimos trabalhar para que a nossa cloud esteja sempre a evoluir nesse sentido Paulo, não sei se queres acrescentar algo Ok Muito bem Eu não sei se o André Rodrigues ainda está ligado ele entretanto desapareceu a imagem dele mas pronto não estando eu terminaria este Tech Day de hoje agradecendo a todos especialmente aos palestrantes o José Rui de Altice de Portugal o Armando Custódio da Elect da Electro Pacar Enterprises Paulo Machado e Paulo Machado e Francisco Ramos do O da IBM Portugal e André Rodrigues da Amazon Web Services Agradecer a todos então relembrar que temos então o inquérito para preencher o qual eu agradecia desejar-vos um resto de uma muito boa tarde e dizer-vos também que o centésimo vigésimo oitavo Tech Day já está previsto para dia 13 de setembro ainda abordará temas relacionados com a cloud e até lá espero que tenham também e provavelmente será o caso de muita gente umas excelentes férias e que venham bem recuperados para mais uma etapa muito obrigado a todos e muito boa tarde boa tarde Obrigado Obrigado